Está começando a nevar pouco, o sol já está mandando descer, as pessoas vão descer, porque vai serra, fechar. Se você nunca viu o merda, está caindo, está nevando. Perde seu rosto. Muito frio, muito frio. Você já sabe, né? Olha aí, está nevando. Está nevando. Está nevando. Está nevando, gente. Fala com o Dani, está nevando. Você é médico do Dani, está nevando, Dani. Só que não sei se dá para você ver. Só que não sei se dá para você ver, está nevando, está caindo em blocos. Sim. Limax. Na luva dá para ver. Olha. Fala, Dani. Dani. Está vendo? Está nevando. Está nevando. Dani. Está nevando. Tchau Agora pode gastar, e o meu aqui? Cuidado, não pegue, vamos para a venda, agora é só, se Deus quiser que eu voltei, vocês entrando. Estamos no pontinho, voltando, valeu a pena, muito, é tudo, obrigado Deus, obrigado, obrigado Max, obrigado Max, por tudo, quando ir em Brasil, vamos ser o teu guia turístico. Muito emoção. Vou me deixar de ficar na sista para entrar na cama, como? Eu vou dormir na sista, enquanto passamos. Bailhamos muito. Mas a neve... Nós estamos falando espanhol. Estamos falando espanhol. Ah, que medo. Está descendo muito rápido. Oh, está rápido. Muita neve, olha branco. Por que estará? Porque há muita gente arriba. Ah, sim. Para sair logo. E tem que baixar rápido. Se nós estivermos lá em cima... E se o menino de onde vai chegar... Diz lá que chega. Não, não, não. Não, não, não. Vamos mostrar. Depois eu falo. Depois eu falo. Depois eu falo. O que aconteceu? No nariz. Porque tu está muito tempo, sim. E nós só temos aqui. Eu pensei que sai ali muito. É lindo, né? É uma experiência única para quem não conhece. Qual cidade é Canadá? Tinheta. Estados Unidos. Europa. Tinheta. Europa não. Suíça. Suíça. França. França. França tem aí. França. Não? Não. Acho que as vezes isso aqui para a gente filmar. Aquela foto que vocês... A foto que vocês saíram. Nós todos saíram. Sim. Qual a sua? Que? Aquela que nós estávamos lá no bondinho. Diz eles saibam. No bondinho? Todos aprovaram. Que bondinho? Quem falou. Quem duvidou. E nosso esforço vai poder ver. Como vale a pena. Vinícius. Você que fala que a gente tem que juntar, juntar. Eu sei que tem que juntar. Mas também temos que viver. Viajar. É uma emoção. Só vindo para ver. Só vendo para ver. Compensa demais. 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 Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Olha as árvores Vinícius. Junho. Dá um regalo para Junho. Junho. Você precisa vir aqui. É um sonho. Muito lindo. 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 Estamos abaixando. Porque tem muita neve. E está vindo mais rápido. E está vindo mais rápido. Porque as pessoas têm que sair de lá. Conta como é a emoção das pessoas que esquiam. Desce e não vê nada. Como é que ela sabe voltar? Olha as plantas. Olha que lindo. Sua mãe veio? Não. Eu nunca sou. Só convido desse para passar para o Whatsapp. Vai demorar horas. Já tem seis minutos. Meu Deus. Filma nós todos aqui. Deixa eu filmar as tuas. No Rio. Quero que tu continue filmando? Não. Não. Não está rindo. Para de filmar. Não. Não. Está ruim? Está ruim? Não. Vai desligar agora. Está ruim.